Aprenda a ativar ou desativar a aceleração por hardware do Google Chrome. Clique nos três pontinhos, Configurações e Sistema. Agora verifique se a aceleração está ativada. Se ela estiver ativada, mas o seu navegador está enfrentando lentidão e travamentos, clique no interruptor e em Reiniciar para desativar a função. No entanto, se o seu navegador estiver com a opção desativada, clique no ícone e em Reiniciar para ativar a aceleração. Em seguida, acesse os sites e verifique se houveram ganhos de desempenho.